E boa tarde, boa tarde, meus seguidores e seguidores Que o nosso poderoso Deus e Jesus Cristo seja manifesto na vida e no lar De verdade, meus senhores e senhores Gente, aproveitando, eu disse aqui nas minhas noites Se vocês colocaram um coraçãozinho, um compartilhamento, um comentário Mas basta um coraçãozinho, já me ajuda bastante, beleza? E se me sentir mais ainda, né? Hoje eu me saudava por ter o nosso amado mestre Xodoro Navarro, meu professor E a missão dada foi o compasso do amor, revelação Então, sem delongas, vamos lá, gente Quero sentir o teu abraço, teu calor Dança no meio do meu compasso, teu amor Dança no meio do meu compasso, teu calor Dança no meio do meu compasso, teu calor Busque meu cérebro na vida Alayá, você é minha verdade Essa é a palavra que eu sei É porque me fez o seu braço Quando a gente ama não tem pra ninguém Pegada é criança, eu te peço a meu bem A vida é uma dança, eu te peço a meu bem A arte de amar e o amor se eu cantei Quando a gente ama não tem pra ninguém Pegada é criança, eu te peço a meu bem Pegada é uma dança, eu te peço a meu bem A arte de amar e o amor se eu cantei É desse jeito, gente Eu acho que ficou bem perfeito